Oi! Hoje eu vou fazer um suco que eu gosto bastante, que me dá muita energia, que é o suco de morango com limão, tá? Morango e limão. Você pode usar com água de coco, eu vou usar com água normal, tá? Aí você coloca a água, coloca os morangos no liquidificador. Agora eu vou cortar o limão. Deixa eu colocar assim. Cortar o limão. Eu gosto de um limão inteiro. Meu, dá uma energia. Eu adoro esse suco, sabe? Ele levanta de fundo, porque ele é bom pra pré-terreno, tá? Antes de você for malhar, faz esse suco aí que você vai ver. Muito bom. Aí, não sei se eu vou colocar açúcar, mas eu acho que eu não vou colocar, não. Se você tiver mel, coloca mel. Eu tomo sem nada. Mas como eu vou almoçar, aí eu vou colocar um pouquinho de mel pra dar uma adoçada. Eu gosto bastante desse suco. Eu gosto tudo com limão, gente. O limão, ele realmente, ele fortalece. Ai, nem tem mais. Deixa eu ver se fica muito azedo. Eu coloco um pouco de açúcar. Pronto. Agora é só beber. Deixa eu ver se tá muito azedo, senão eu vou colocar um pouco de açúcar. A gente nem precisa de açúcar. Só o limão. O mel eu nem consigo colocar, ó, porque tá duro, ó. Só o limão. O morango e a água gelada ou água de coco, tá? E é isso. Tintinho. Tintinho.